Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Garo e você está no E.I. React! E pessoal, vamos reagir aqui a vibe do uma que vem no E.I. e vai estar de trap pro de Seed no Beat do canal M.H. É isso aí galera, então vamos lá prestar a técnica rapidão. Thumb por Kira, Letra por M.H.Rap, Mix Master por M.H.I.C.D, Beat by Seed Nescast, Edson por Crazy Monster. É isso aí pessoal, e antes de começar esse react, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe com seus amigos, tá? Contamos com a sua ajuda. Também passa aqui na descrição que os canais de parceiros estão aqui embaixo, então acessa lá e dá aquela morazinha com irmãos. É isso aí galera, também lembre-se de passar no Instagram, tá? Segue a gente lá, arroba miraiereact. Facile de chá, então vamos lá! Simbora! É, será que o M.H. vai começar um pack de luas superiores agora? Será? É, porque finalizou de rachim. Antes de rachim. Antes de sentir remorça, amor ou emoção. Bem a morte dos meus pais sou capaz de causar dor, tristeza ou qualquer sensação. Uma criança tipo especial desde o nascimento. Olhar meus meus olhos, ver que eu sou mãe. Você vai encontrar um arco-íris olhando pra ir enquanto eu engatilitar. Vamos lá! Pelo amor É isso, ela está legal Uau! Que loucura! Que loucura! Uau! Caralho! Caralho! Nossa! Tadinha, né? Caramba! 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 Caraca! Eu adoro essas finalizações que o Sid faz, cara. É, é muito bom. Nossa, é muito M.H. e Sid, cara. Óbvio, velho. Cara, eu gostei bastante dessa vibe, dessa música. Adorei a forma que você conta sobre o personagem. Eu gostei bastante. Mano, a letra, ó, maravilhosa. A história do Dom é bem louca também, né? E, cara, eu gostei pra caramba também. A edição está bem legal. A edição também está maravilhosa. O ouvinte está bem maneiro, como sempre, o Sid e o Spassio arrasa. E, cara, o que é isso? Eu amagava lançar um pack de duas superiores, né? Pois é. Ele acabou de finalizar o pack de Rastiras. E quem sabe aí vem um pack de duas superiores. Eu gostei muito. Seria muito interessante se ele fizesse o A Superior 6 com participação com alguma menina, né? É, ia ficar bem legal, cara. Bem maneiro, né? Ia ficar batido de bar aí. Ia ficar pensando demais do M.H. Arrasa. Parabéns a todos que trabalhou junto com o M.H. Vocês mandaram muito bem. Bom, galera, gostaram dessa música? Gostaram do nosso react? Se você quiser deixar o seu like pra conseguir ver o nosso canal. Ative o sininho de notificação e não é preciso de compartilhar com seus amigos. Também passe aqui embaixo na descrição. Vou botar o link do canal do M.H. Qual é o que ela manda que tem músicas insanas e incríveis assim como essa? Então, tem um pack inteirinho de vamos ler pra você dar uma olhada lá. Então, passe aqui embaixo na descrição. Tá bom? Também deixe aqui o seu comentário. O que você achou da música? O que você achou do nosso react? Eu quero muito saber. E também a sua sugestão. Use a sua react. Um texto no sábado. Ao meio dia! Eu espero muito ver você aqui, tá bom? Sugerindo a sua música preferida. Então, deixe aqui embaixo. Com a sugestão. Sempre que dá hora. Aparece aqui no sábado. Isso aí. E beijão, família. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.